Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tá tudo bem, graças a Deus. Hoje é segunda-feira, não consegui gravar vídeo nem no sábado, nem na sexta, nem no sábado, por causa de tá tendo música, né? Ele não pode, né? Então é isso, vou fazer um cafezinho, já levantei cedo, né? Perdei um pouquinho mais cedo hoje pra dar uma organizada aqui. Minha garganta tá ruim, ó. Vou pegar ali o tripé, vou colocar vocês aqui enquanto eu faço o café, tá bom pessoal? Tchau, tchau. Cafézinho gostoso pra nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Só zoadando no ventilador. A remédio tá tudo ruim. Aí fica só zoadinho. Tá tudo ruim. Aí, cafézinho passado. Agora vamos tomar e ver se ficou gostoso. Se tiver ficado gostoso, né? Foi eu que fiz. Se tiver ficado ruim pra vocês que fez. Certo? Aí a gente fez a faxina sábado. Eu comecei a fazer uma faxina de sábado aqui em casa. Eu lavei o chão bem lavado. Ah, já me, né? Botei a roça lá pra fora. Lavei lá fora a roça. Aí botei pra cá. Não gravei porque não deu tempo, né? Aí agora tá faltando organizar. Nós não organizamos. Não. Só lavei e me botando pra cá. Todo mundo cansado. Tá gostoso o café. Daqui a pouco nós voltamos, viu, pessoal? Pessoal, vamos dar uma limpada nesse treque, ó. Esse fio aqui, ó. Esse fio aqui, ó. Eu coloco ele aqui na tomada e ele acende a lâmpada lá fora. Tem uma lâmpada lá fora, só que ele tem assim uns... É diferente, né? A ligação aqui. Aí pra não ficar tão escuro... Ui! Aí a Jamile pega e coloca e faz uma gambiarra aqui pra acender lá fora. Eu vou colocar essas coisas... Ui! Rapaz! Vou colocar essas coisas aqui, ó. Eu vou limpando. Acho que a gente tem que lavar, né? Vou lavar. E vou secando e vou guardando a gazaiana aqui, ó. Na minha talbinha. Tá ruim esse negócio aqui pra você esticar. Eu não sei arrumar isso. Vocês tão pesados, gente. É... Eu tava... Eu tava... Lendo os comentários, né? Aí uma moça chamada Dez, né? Ela tá assistindo meus vídeos de... Antigos. Né? E tem uns comentários, assim, bem interessantes. Aí teve um... Que ela falou assim... Eu nunca vi a pessoa colocar... O arroz cozinhado junto com o cru, né? Pois é. Aí ela fica da doida com seus... Com suas coisas, né? Pois é. É... Eu fui trabalhar numa casa... E aí a mulher me ensinou... É... Cozinhar assim, né? A gente pega o arroz cru e coloca dentro do arroz... Pega o arroz cozinhar e bota dentro do arroz cru, né? E parece que foi feito na hora. Ficou um arroz tão gostoso, né? Tão bem feitinho que a gente joga que foi feito na hora. Só que não foi, né? Feito assim. Então, pessoal, eu vou lavar nessa louça aqui. Eu vou botar vocês aqui... Pertinho. Essas varas do ventilador. Já expliquei, né? Ai, bota o sutinho. Bota o não. Aí, ó. Vou lavando aqui, ó. Vou lavar com essa louça aqui que tá aqui em cima da teia. E aí depois vai dar essas varinhas. Essas varinhas aqui é de tempero. Ai, senhor. Deixa eu cair, não. Aí eu vou pegar um bocado dessas coisas aqui, ó. Eu vou misturar tudinho, ó. Tipo assim, ó. O orégano não, né? Não dá pra misturar orégano com outra coisa. Mas esse aqui dá, ó. Esse aqui é a pimenta calabresa. Dá pra misturar com esse aqui, ó. Que esse aqui é... Esse aqui é tempero de carne de porco. Comprei. Usei bem pouquinho. Não sei se eu misturo. Deixa eu ver se aqui é só pra carne de porco. Eu quase não tô usando carne de porco. Vamos ter que usar mais carne de porco, né, pessoal? Pra gente poder usar esses temperinhos aqui, ó. Isso aqui é uma vasilha suja, ó. De gordura. Vou lavar porque eu posso precisar dessa vasilha, né? Esse aqui é o óleo. Gente do céu. Só tá bem tentado. E a gente vai assim, ó. Lava, né? A gente vai lavando e já vai secando, ó. Ou pode ir lavando e botando numa bacia. E depois vai secando e guardando. Organizando, né? Colocar aqui, ó. Eu coloquei uma travessinha ali. Que é pra me tá... Isso aqui é cheiro verde. Mas eu não vou mais plantar porque não deu certo. Isso aqui é uma pimenta que... Eita, faz tempo eu tenho essa pimentinha aqui. Deixa eu lavar esse coador aqui. Pra não encher de gordura. Gente, meu coador tá feio, ó. Tô precisando de um coador novo. Mas não vai ser agora, não. Vamos esperar mais um diazinho. Tá preto, bicho. Aí, ó. Eu boto ele aí. Vou botar ele pra casa. Depois eu vou arrepender aí. Minha geladeira também tá precisando ser descongelada. Que a bicha tá lotada de coisa. Isso aqui é um óleo de dedê. Que faz tempo que eu tenho ele aqui. Nunca mais fiz nada com ele. É um peixinho. Isso aqui é um sal. Vou jogar ele fora. Isso aqui eu acho que vou deixar o óleo assim. Deixa eu ver se o óleo foi rápido, ó. Esse é azeite. Mexi tão caro. Só que eu vou ter que lavar essa vasilhinha aqui, ó. Vou lavar ela. Tem um feijão cozinhado. Aí eu vou fazer só um pouquinho de arroz. Porque tem um arrozinho aqui que eu tô lá do restaurante. A gente jantou, hein? Aí eu vou ter que fazer um arrozinho. Vou secar. Vou secar. Aí esse negócio de fazer faxina. Esse negócio de fazer faxina não é muito certo, não. Dá uma canseira. Aí hoje tá bom. Já é segunda-feira. Não tá tendo Coisa de De vizinho. Vou botar assim Porque aí não suja a coisinha lá. Aqui suja demais. Eu tô aí com vontade de comer. Passar alguma coisa pra nós comer. Fazer um pouco de gosto, talvez. Um Morristinho-Divinho... Eu tô lá poder. Eu tô lá preferindo um arrozinho. E aí 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 Vocês estão assim meio apertados aí é por causa que eu coloquei o celular pra carregar, viu? Aí enquanto tá carregando o celular eu tô gravando um vídeo Aí não dá de eu mostrar pra vocês como é que tá ficando aqui a arrumação mas depois eu mostro pra vocês direitinho tá bom? Essa vasilhinha aqui é do corante só que eu vou tirar esse corante daqui e eu vou colocar em outra coisa aqui talvez Mostra aí que eu tô colocando bem sequinho pra secar ele pra ficar bem Ó Bem sequinho sequinho pra não dar pra não coisar Até que Até porque esse corante ele já tá acabando já Eu me lembro que uma vez eu fiz uma sopa Aí a pessoa Nossa que sopa veio a branca Olha aí, ó Olha o tom Mas é porque eu tô sem força pra comprar os temperos mas daqui uns daqui a final do mês final do mês não, né? Pro começo do mês que vem Aí vai demorar Não tem nada não Vai usando o que tem Esse aqui é um negocinho que eu gosto Vou botar na canola lá também É, faxina Faxina não é uma coisa assim Não gosto não Agora, vamos já falar Nossa, você não gosta de faxina Pois eu gosto Não, eu não gosto não Agora eu gosto mesmo quando eu tô tudo limpinho Se a gente olha assim Né? Dá uma olhada assim tudo limpinho É, mas é bom Uma sensação tão boa de casa limpa É boa demais Olha aí Coloquei assim, ó Tá vendo? Tem gente que faz assim Coloca na geladeira Eu não Minha geladeira é pequena Não tem como eu colocar tanto de coisa na geladeira Então eu deixo assim fora Isso aqui eu misturei Pimenta calabresa com outro negócio aqui que eu não lembro o nome agora Tchau Vamos lá. Colocando ali. Pessoal, esses dias eu fiquei sem água. Eu fiquei dois dias sem água. Aí eu não gravei vídeo, né? Porque... Ai, tô com fogo, tá doendo. Aí eu fiquei dois dias sem água. Eu peguei e não gravei vídeo. Não gravei vídeo, não. Porque sem água... Eu também fiquei gravando vídeo sem água. Mostrando a sujeira todinha dentro de casa. Né? Aí eu não gravei vídeo, não. Quando a água chegou, eu... A água chegou. Aí eu fui lá na menina lavar minha roupa lá na casa dela. Lavei minha roupa lá. Minha roupa de serviço que não tinha mais. Aí já me tomou banho pra ir pra escola. Eu fui lá pra casa da menina, tomei banho lá na casa dela. E disse, amigo, eu já vim banhando pra ir pro serviço. Aí já me tomou banho com água mineral. Gente do céu. Mas não dá, não. Como é que a pessoa vai tomar banho com água mineral? O cara que sofre tá água... Aí eu comprei dois bojões de água. Tá igual no Ceará, pessoal, comprando água. Porque eu perdoe o bojão de água mineral. Porque aqui não tem como beber água da rua. Porque a água da rua, a caixa é destampada. E às vezes vem o carro-pipa trazer água pra nós. Que nem agora, dessa vez, com o carro-pipa que trouxa a água. Aí fica ruim pra gente beber água da rua. Eu bebo, assim, nas casas dos outros eu bebo. Porque não tem outro jeito. Mas aqui em casa eu não bebo, não. Até porque a Jamila, na hora que ela bebe, dá uma... Trilha ali na barriga. Não é, vizinha? Eu pensei que o mundo ia secar lá com Santa Chuva. Tá quente ontem. Mas não tava. Meu Deus do céu, um calor, um calor. Parece que o mundo ia pegar fogo. Depois foi aquela chuva. Não é? É bom que quem tivesse roupa pra lavar lá, aproveitou ontem, né? Pra lavar. Pois é. Ela chega lá hoje, né, vizinha? Eita. Aí é bom que ela só tem a roupa dela que ela vem trazendo, né? Pra lavar, quando ela chegar. Alguma roupinha suja, né? Pois é. Agora eu já passei aqui com a roupa e espalhinha com a roupa, ó. E porque também esse lado daqui ele dá sombra, né, vizinha? É, porque a pessoa vai pegar roupa, tá bem com fofo. Pegar o corpo que só rofo. Ela tá na presença, amor. Não, mas a roupa do guarda-roupa também tá só mofo. A minha. Fui pegar uma roupa pra me vestir. Quem disse que eu consegui vestir só mofo? Aham. Aí eu vou colocar ela no sol. Hoje, que o sol hoje também tá bom. Pois é. Eu trabalho num restaurante, vizinha. Eu saio daqui quatro horas. É todo dia, não é? É todo dia, só não num domingo. A pessoa vai fazer comida aí, o cheiro é diferente. Hã? A gente se pega, o cheiro é diferente. Por quê? A gente fala assim que o cheiro da pessoa vai tacar a comida, a gente vai fazer a comida diferente. Eu trabalho num restaurante. Só que eu não faço comida lá, não. Lá eu só lavo louça e corto verdura. Os temperos. Os temperos, é? Os temperos. Tcharam! Olha aí, pessoal. Tava arrumando aqui, ó. Lavei tudinho. Botei aqui as coisinhas. Ó. Tô organizando ainda. Não terminei, não. Aqui é o feijão. Coloquei o feijão aqui. A pia. Aqui também tô tentando organizar, mas tá difícil. A geladeira. Olha a situação que tá a geladeira. Descongelei já. Toda descongelada. Aqui é uma ossada. Acho que eu podia fazer essa ossada. Ai. Aqui era um frango. Vou fazer esse franguinho aqui com... Vou fazer esse aí. Depois vocês irem fazendo. Aqui, ó. A geladeira tá maior. Vim, ó. Agora eu vou secar a geladeira. Bem sequinha. Aqui tem o feijão nessa panela aqui. Às vezes eu assisto os vídeos das pessoas. E eu vejo as pessoas com panela assim. Aí as pessoas ficam falando. Nossa, fica guardando coisa nas panelas. Jamele, vem cá. Ai. Vou tirar esse aqui. Vou dar uma ela aqui que tem aqui dentro. Tuh! Olha aí. A bagunça. Tá aqui. Nunca acaba a bagunça. Ai. Vê se tá acabando uma coisa, parece mais. Limpinha. Pessoal, esse aqui, ó. É. Como é, Júlia? É. Jini papo. Descasquei. Vou guardar no congelador. Na hora que eu tiver uma grana. É porque eu tô sem dinheiro pra me comprar o açúcar. Eu tô sem açúcar. Ai, meu Deus. Pra me fazer um licor, pra mim. Meu açúcar acabou. Eu não tenho nem pra fazer café. Café? Bota aí no congelador. Pera aí, que tá ocupado aqui. Tô limpando. Aí eu vou botar no congelador, que é pra me fazer... Fazer um... Um licorzinho. Tá. Abre aí. Quem gosta de licor, de ginitato? Eu gosto. E eu também gosto. Eu? Essa semana, vou passar meia apertada. Mas depois... Também. Também. Também, hein, Jumili? Sem café, sem açúcar. E sem força pra comprar, né, Jumili? Mas as coisas vai dar certo. Deus nunca deixou eu mais passar fome. Só eu me apertei, porque... A mulher que trabalha lá pra ela, no restaurante... Ela ficou 15 dias viajando... E eu fiquei 15 dias em casa. Ainda pega uma barra de sabão. E aí lascou, porque... Ela tá contratada agora, hein? Tá contratada. Agora tô contratada. Graças a Deus, já tô contratada. Vou ganhar meu rico dinheirinho por mês. Vou me pagar as minhas contas, porque minhas contas tá tudo atrasada. Tudo, 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 tudo atrasado. Minha geladeira tá só louco. Não tem nada na geladeira. E eu tô no sufoco. Minha... Meu aluguel tava atrasado também. Só que aí eu pedi pra ela, pra ela me adiantar um dinheiro, pra me pagar pelo menos meu aluguel. Aí ela me deu. Eu paguei. E... Uma escrita. O nome dela é Carol. De... 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 Brasília. Mandou cem reais e eu paguei minha internet. Paguei, gatinha. Aí eu paguei minha internet. Tô com o meu aluguel, pago minha internet. Mas tô com o meu gás pra pifar. Mas não pifou ainda. Quando pifar eu boto os tijolos ali e desço isso rápido pra cima. Quando o açúcar e o café acabar mesmo. No zero. Já acabou, né, minha amiga? A gente toma mel. Toma mel. Tem gente que toma mel, faz café, faz açúcar, faz café e bota até mel. Ai, deve ser horrível, né? Nunca tomei, não. Mas se precisar... Mas também quando passar essa fase de janeiro, minha irmã... Já melhor não começar a trabalhar. Não pode nem contar muito com o dinheiro dela. O dinheiro dela, ela vai... Comprar um celular pra ela que o celular dela também se lascou. Aguenta! O que? Barro. Barro? Sei lá. Agora só tem uma comidinha pra nós comer. Tu já tá contratada já? Já tá recebendo? Tá contratada agora de fevereiro. De fevereiro. Hã? Olha! Então... Vai dar... Vai dar, é certo! 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 Se tu quebrar, se tu... E presta atenção! Se você quebrar... Se você quebrar meu celular... Se você quebrar meu celular... É pra mim, né? Pra você, não! Meu celular não tem película e não tem... Não tem capa! Não cuida dele direitinho, não! Total de... Vou... Vou... A juntar... A juntar... A juntar 217 reais... Até 16... E 217 reais a gente junta com vassoura ou com rodo? Eu não sei como é que junta dinheiro... Aí dá uma nova fechada... Eu dá uma nova fechada... Aí ia parcelar duas vezes... Logo, logo... Terminamos de pagar... Duas vezes... Quem sabe não dá certo? Se a Joyce mandasse... 200 reais pra nós, hein? Ô! Eu esqueci que tava gravando! Ai, Senhor! Apertar bem apertado isso aqui pra não sair cheiro... Apesar de não ter nada na geladeira... Mas... A geladeira fica fedendo isso aqui... Não fecha, não! Pé! Tem essa sacolinha... Eu vou botar dentro da sacolinha amarrada... Mas não a tem! Ai, Senhor! Aí quando der tempo eu vou comprar um... Pé! Vixe, Mariana! Vídeca, já almoço, né? Não ligou a geladeira não, menina! É que eu tava ali, pô! Pô, liga, minha filha! Vídeca, já vou botar arroz no fogo... Senão ela tentou comer, não! Tem aquela panelinha durinha... Grossinha... Pega ela aí pra mim... Eu fritar essa aqui... Esse... Esse... Eu acho a mãe engraçada... Ela sabe que eu tô... O culpado... Vem aqui, ela vem pedindo... Rapaz! Aham! Aham! Vídeca, café ruim! Mulher! O alho também acabou! Vai mais fácil falar o que o tempo... E o que acabou foi... Eita, meu Deus do céu! Depois pegar o celular vai ficar mais fácil... Você ia conseguir um momento, né? Não, menina! Vai dar certo! É porque esse mês de fevereiro... É um... É por causa que... Eu... Ó... Eu tô ali sem trabalho... Eu tô ali sem trabalho... Igual eu tava trabalhando... Não tinha... Não tinha ficado assim, não! Também as contas... A gente tava ali... Impostar dívidas... Queimei minha briga com café quente! Quero ver se eu passei... Deu sem suas cadeiras aí... Ai, Deus! Ligou a geladeira? Muito bem! Não liga a televisão não Que eu tô gravando o vídeo Vai dar amarelo igual Aqui tem, você viu? O que é isso? O negócio é aquele barato Que o Helder tem Ei Pega a abóbora aí na geladeira E a panela que eu te falei Eu vou fazer uma carne de frango Com arroz dentro E a abóbora Dá certo? Doze e meia Doze e meia já Isso mulher, nada tempo pra almoçar não Eu tenho que sair daqui uma hora Desgrama Vai pegar o que? Não, não pega mais nada Não, não dá mais tempo não Tu pega mais nada Não vai tomar teu banho Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu vim pra minha carteirinha Não tem dinheiro pra avan não, é? Não Meu Deus do céu Pera, eu desliguei Eu tô falando muito falta de coisa aqui em casa Pessoal, já tô fritando aqui a carne de frango Dona Jamília Não vai dar tempo dela almoçar Porque ela tava fazendo a salda Limpando a casa Não vai dar tempo dela almoçar Então ela vai virar pra caixar Porque comendo tempo é o que, né, Miri? Toma um caldo de feijão não, Miri? Ai, Senhor do céu Aí, ó Tô fritando aqui o frango Vou botar aqui um alvinho Pra não queimar Enquanto eu descarto Agora sim, essa abóbora Vou botar um Uma água aqui nesse feijão também O feijão não tinha azedado Hã? O feijão não tinha azedado Não, menina Tá ótimo o feijão Tá a cor mais linda Minha menina, como que eu faço pra esses meus inscritos saberem que eu tô com um negócio lá Pra eles ir lá me seguir Não pode falar o nome, mulher Ai Hã? Rede Vizinha Eles adivinham? Rede Vizinha Rede Vizinha? Hã? Ah Aí, pessoal Na Rede Vizinha E aí o meu nome Como é que meu nome tá lá, Miri? Mandar alguém Vou deixar o link aí Ah, tá Tá escutando, pessoal? Vou deixar o link aqui da Rede Vizinha Pra vocês me seguirem, viu? Lá Aí vocês vão lá Eu tô com quase 15 mil inscritos Aí lá Eu tô só com 60, né, Miri? É 60 inscritos Então se eu conseguir pelo menos 2 mil inscritos pra lá Gente do céu Gente do céu Vai ser top, ó Vocês entendem falando de Rede Vizinha? Pois é Rede Vizinha Daí tu vai deixar o link Tu vai, Miri? Pra eles me seguirem? Tá bom Aí vocês correm lá, pessoal Vocês estão me ajudando, viu? O negócio aqui tá é feio, ó Eu não gosto nem de estar contando assim Aqui que as coisas estão feias Mas Pra vocês me ajudarem Vocês têm que saber, né? O que é que tá se passando Essa abóbora é gostosa, pessoal Ó o céu Vou colocar pouca Porque Tem uma criaturinha aqui Aí ela janta Quando ela chegar Ela janta Ó Acho que eu vou botar um pouquinho de Tô com um pouquinho de colorado Pra ficar uma corzinha bonita Na sua vez Eu não sei colocar assim Pra cair um pouquinho, não Eu gosto de cair um monte Esse colorado tá mais gostoso Mais não Já tá velho Deixa eu seca essa abóbora aqui Vai dar tempo Pra menos um milhão Não precisa Ó o feijão Deixa eu ver Não, mas o feijão tá com gosto gostoso, não? Hum Sei lá Antes de tu sair Tu tenta mais uma vez, viu? Só mais uma vez Não fica teimando, teimando, não No bolão do corante Oi Que hora é? Ixi Deixa eu ver aqui no celular aqui Peraí, pessoal Licença Não, não Pessoal do céu Hoje eu descobri Que eu sou a mulher mais azarada Eu sou a primeira A mulher mais azarada A Jamile é a segunda Né, Jamile? É Pensa nos duas mulheres azaradas É nós duas Não vou explicar o motivo Mas não pensa no pessoal azarada É nós Tá doido, pessoal? Chega da vontade de chorar De tanta azar que a gente tem, ó Meu Deus do céu Nunca tinha visto um trem desse Nunca tinha visto um trem desse Enquanto a gente pensa que as coisas Vai dar certo pra gente Aí Dá um azar assim Um, 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 um Fiquei, tem hora de voltar até de desistir, ó Das coisas Porque, sinceramente Vai ter azar, né? Vai ter azar em outro canto, rapaz? Tá doido, né? Os vídeos a gente grava Não tem visualização nenhuma É tão pouco Que não dá nem pra receber um Pra comprar Pra comprar Pela mesma comida Pra comer Aí vai tentar outra coisa Eita, Jesus Só falta a panela agora Explodir na minha cara Aqui agora Não do jeito que eu tô Tá doida, é, menina? Eu, hein? Sincero Aí eu, nossa Vai pra igreja orar Pra Deus Gente, eu oro em casa Se eu tá na igreja orando, não Eu oro em casa Toda, toda noite Eu oro em casa Quando eu Mesmo quando eu vou dormindo Nas casas Lá nas casas Eu me deito Fico pedindo a Deus Pra que Deus Ilumine meus dias Ilumine meus passos Guie a mim Sabe? Subo minha necessidade Eu oro sim Mas tem dia Hoje eu descobri Que Deus me perdoe Gente, não é brincadeira não Um trem desse não Ó Toda assanhada Toda descabelada Parecendo que saiu Foi de uma guerra E não foi Foi Eu, hein? Ó a pose dela Já vai trabalhar, né, minha filha? Toma água, né? Já tem passada Não vai almoçar, né? Aí vai sem almoçar Pra escola Bebe um cafezinho Pra passar a fome Eu não gosto de reclamar, não Tá reclamando É verdade Quanto mais a gente reclama Mais as coisas Dá Dá errado Pra gente Mas tem assim Que a gente tá com Tanta vontade de desabafar, né, Jamile? A gente tem vontade de conversar E contar pra vocês A situação que a gente vive Mas Se a gente for sentar assim For conversar pra vocês Aí vai ter gente que vai dizer assim Lá vem a morta de fome Pedir esmola Não, gente Não é pedir esmola Não, mas tem horas assim Que a gente fica desanimada, ó Quanto pra pagar E Comida pra comprar Roupa Roupa Ninguém nunca nem viu Com uma Uma peça de roupa nova E não tem nem como comprar Porque se comprar Não tem como pagar A Jamile Trabalhar Trabalhar Tanto que eu já trabalho Não vou morrer de trabalhar mais não Vou ficar agora aqui Esperar cair do céu Pessoal Terminei de fazer o almoço Terminei de fazer o almoço Deixa eu ver aqui um pouquinho Agora Já Eu vou almoçar agora Aí, ó A Jamile Ela não Não tá aqui Não deu tempo Aí, ó Não deu tempo Dela almoçar Que a gente tá Em retorno de fazer E arrumando a casa, né Enquanto ela E a gente esqueceu de Meu Deus do céu A gente esqueceu de fazer o almoço cedo E eu levantei cedo Levantei cedo Fui cedo Fui cedo E ai, ó Um Pensa num almoço gostoso, ó, uma ababa gostosa, bem doce, ó. Só não deixe de você se inscrever, compartilhar, assistir o vídeo completo, tá bom? Não, minha irmã, tem que estar pedindo para nós é se inscrever, compartilhar, porque senão se esquece. Tem cinquenta por cento das pessoas que assistem meus vídeos não é meio inscrito. Então, a pessoa se inscreve, compartilha, ativa o sininho, tá? Pessoal, a gente tá sem celular, sabe? O celular dela bagunçou. E agora, ela fica com o meu. Mas tá ruim, ó. Ela quer comprar um? Meu pé tá inchado, ó. Enchado, inchado meus pés. Tô toda inchada aí, ó. E eu pensando... Ó. E eu pensando que tá ralha gorda. Tchau. E aí Já é duas horas, agora vou descansar um pouquinho. Quando der três e pouco, três e meio eu desço. Pessoal, muito obrigada por assistir, gostar da gente, tá bom? Compartilha, se inscreve e até o próximo vídeo, tá bom, pessoal?